Música 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 Kidnap eu não tenho Mas tenho um guardanapio Se você quiser Música O que é que vamos fazer sem o lado títico da força? A surpresa do dia, vamos hoje, aqui com vocês, inaugurar a primeira área espacial portuguesa. O que é que vamos fazer? Repete lá isso. Luke. Olha. I am your father. Sou tua fada. Fada? O que é isso? O que é isso? O que é isso?